E é hora de música no Diversidade. Verdade. Toda quarta-feira é dia do quadro, um toque de classe com o maestro Vladimir Silva. Vamos ver? A voz revela muito daquilo que somos, pensamos e sentimos. A voz é a nossa identidade e está diretamente ligada às nossas tradições culturais, ao ambiente no qual crescemos e vivemos. Hoje, 16 de abril, é o Dia Mundial da Voz. A primeira grande campanha da voz no Brasil se deu em virtude das comemorações da Semana Nacional da Voz, realizada entre 12 e 16 de abril de 1999. O evento foi resultado de uma parceria entre a Sociedade Brasileira de Laringologia e Voz e a Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia, além do apoio institucional de diversas sociedades, a exemplo das associações, conselhos e entidades como a Sociedade Brasileira de Endoscopia, a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, a Associação Brasileira de Canto e o Conselho Regional de Fonoaudiologia. Nos anos subsequentes, comemorou-se em um ano a Semana da Voz e, no seguinte, o Dia da Voz, sendo que a cada ano as comemorações giraram em torno de um tema central. Música O principal objetivo do Dia Mundial da Voz é promover ações que visem a conscientização da sociedade quanto à importância da saúde vocal em suas diferentes dimensões. A voz deve ser entendida como instrumento de trabalho, veículo de expressão e indicador de saúde. Nos últimos 14 anos, durante as campanhas da voz, foram realizadas diversas ações para a promoção da saúde vocal e divulgação dos cuidados com a voz. As orientações mais comumente vinculadas nas campanhas de voz estão relacionadas à definição do que é voz, principais sintomas das disfonias, incluindo rouquidão e fadiga, dicas e regras de higiene vocal, além das orientações quanto à conduta no caso de uma disfonia crônica ou recorrente. Música 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 Um dos profissionais que mais utiliza a voz é o cantor, cujo processo de formação é lento e complexo, pois além do conhecimento do repertório e da dicção em diferentes línguas, também deve ter amplo conhecimento sobre a anatomia e a fisiologia do aparelho respiratório e fonador, bem como sobre as técnicas para ampliar a ressonância e a projeção da voz, assegurando desta forma o máximo de resultado com o mínimo de esforço. Em geral, este processo de formação leva entre 4 e 10 anos, incluindo os cursos de graduação e de pós-graduação. Música 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 Hoje, 16 de abril, dia mundial da voz, devemos parar e refletir sobre a forma como estamos usando este instrumento tão sensível e poderoso. Devemos observar atentamente os possíveis sinais de alarme que indicam que algo não está bem com o nosso som, com a nossa voz. Alterações na voz podem ser sinais de doenças, como papiloma, cancro da laringe, paralisia das cordas vocais, laringite crônica, dentre outras doenças. Para saber mais sobre sua voz, que cuidados tomar e quais profissionais procurar, visite o site da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, cujo endereço aparece agora na sua tela. O nosso Toque de Classe fica por aqui. Até a próxima semana. Música 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 A... 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 Aiu! Aiu! Deixa eu tentar outra. Depois. Quer sentar aqui comigo?